Um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua Aguaporé com a avenida São Luís envolvendo dois veículos, o modelo UP e o modelo GO. A colisão ocorreu por volta das duas horas da tarde e causou ferimentos em uma motorista. Segundo informações colhidas no local, o veículo modelo UP seguia pela rua Aguaporé, sentido centro da cidade, enquanto o veículo modelo GO seguia pela avenida São Luís, sentido bairro Planalto. No entanto, o condutor do GO, ao se aproximar do cruzamento, não respeitou a via preferencial e invadiu a pista, o que culminou na colisão com o veículo UP. A forte batida deixou danos significativos. A condutora do UP sofreu ferimentos na mão em decorrência do impacto e foi socorrida por populares que passavam pelo local. Ela foi encaminhada para a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Não houve registro de outros feridos.